E outra coisa importante também, vocês sabem que dá para quebrar lá no estilete, né? Não sabia? Isso, com a estilete. Olha gente, isso aqui que eu estava mostrando para a Ana. Eu já estava com erro e nem está aparecendo. É, viu? Você pega bem essa parte aqui do furador que tem mais... Agora isso dá para fazer com qual papel? Ou com todos? Com todos os papéis eu faço. Esse negócio que eu fiz agora é? É? Com todos. Pode fazer com todos. O que é bom? Beleza, então. Depois que você furar todos eles desse jeito em cima da tábua de corte, você vai usar... A garrafa não tá. Ela não tá. Eu vou dar uma desmanchante. A gente não tá achando que tá no certo. É, eu vou desmanchando aí que a gente vê enquanto eu vou ver os outros. Depois eu vou... Um, το intention é preciso, deixa euدي. Opaço? Um, não tá. Um. Ele também tem... Um wieimoso até o prazo. Um vil bitcoin. Não tá. Prazo ir dem realizando. Amor tem o que mais eu já estão no outro. defining que o tempo, olha oi. Para, um brain, o wedê. Música Música Música